Muito boa tarde a você telespectador, salve salve, um alô especial pra você torcedor amigo do futebol ligado na TV Mojiguassu. Falamos aqui direto do estádio Papa João Paulo II na bela e quente cidade de Mojimirim. O estádio é a Casa do Sapão, o Mojimirim tradicional clube de futebol do interior do estado de São Paulo. Clube que já revelou grandes craques pro futebol brasileiro e mundial. Lembramos dos tempos do lendário carrossel caipira em um time que teve esse carrossel formado por Valber, que já jogou e teve sucesso com a camisa do Palmeiras, Leto que vestiu a camisa do Timão, Admilson e é claro o grande craque que conquistou títulos por onde passou. Palmeiras, Corinthians, Barcelona, Milan, Olimpiakos e é claro a inesquecível passagem pela seleção brasileira. Rivaldo, um dos comandantes dessa festa linda aqui na cidade de Mojimirim. Amigos de Rivaldo contra amigos de Carlos Alberto. E você acompanha a partir de agora todas as emoções dessa festa solidária dos craques do futebol brasileiro aqui na TV Mojiguassu, o canal do bem. E você amigo, fica ligado, isso é só o começo. Em 2010 a TV Mojiguassu traz pra você o melhor do futebol e do esporte regional, cultura, informação, variedades, quer saber mais né? Que tal, olha, testar o conhecimento dos alunos das escolas da região com um game divertido e educativo. Bacana né? Vem aí a batalha escolar. Essa é apenas mais uma das novidades que a TV Mojiguassu tá preparando pra você em 2010. Fica ligado na sua nova opção de diversão e cultura na TV. O público chegando, muita família, muita gente bacana passando por aqui. E estamos trazendo também os comentários de Davi Barbosa. Boa tarde Davi. Muito boa tarde Guto Júnior, amigo da TV Mojiguassu. Tarde quente né? Tarde quente, véspera da véspera de Natal. Esperamos um jogo festivo, aliás mais um. Eu tenho impressão que esse ano a gente vai bater o recorde mundial de jogos festivos no fim do ano. Vamos ver. A gente espera de qualquer maneira um grande jogo, grandes estrelas do futebol brasileiro. Vamos ver no que que dá. Tá certo. E alguns craques aqui estão gerando interesse da imprensa porque podem estar reforçando alguns clubes esse ano. Caso, por exemplo, do Léo Lima que está escalado e segundo a assessoria de imprensa já foi passado por aqui. Já como jogador do São Paulo, Davi. Já como jogador do São Paulo. Ele, Fernandinho, Xandão, André Luiz, se não me engano. Todo mundo fechado. Além de outros jogadores que estão aqui hoje e estão no meio de especulações. Vamos ver. A gente teve acesso à ficha dos jogadores do jogo de hoje e já estava lá. Léo Lima, jogador do São Paulo. Então, torcedor são pauliano confirmado. Léo Lima veste a camisa tricolor em 2010. Tá certo. Tá aí presente de Natal para a torcida tricolor que está aqui acompanhando essa partida festiva no estádio do Mojimirim. O estádio Papa João Paulo, seu chefe da festa rival do que você vê ali no centro de campo, arrumando as chuteiras. Tem ali também, olha, em campo o Cacá. O craque Cacá está ali no centro do campo. Parece que vai dar o pontapé inicial. Tá de bermudão. Não parece que vai jogar, Davi Barbosa. Mas ele vai dar o pontapé inicial e é isso que as menininhas estão vibrando, hein? É isso que elas estão vibrando. Aliás, 99% das mulheres do estádio vieram para ver o Cacá, né? Que é bonitão mesmo. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Certo, Davi Barbosa. Tá aí. Cacá lá em campo vai dar o pontapé inicial pelos amigos do Rivaldo. Ali a arbitragem feminina. Vai ser dado o pontapé inicial. Olha, daqui a distância me parece. A Ana Paula de Oliveira apitando o jogo. É isso, Davi Barbosa? Pode ser, viu? Pode ser. A gente vai confirmar. Vamos tentar confirmar isso. No momento que foi dado o pontapé inicial pelo Cacá. Uma festa muito grande aqui no estádio do Mogi Mirim. Saindo ovacionado. Cacá que hoje é um ídolo não só da torcida São Paulina, mas de toda a torcida brasileira. Tá certo. Agora sim vai rolar a bola. Aí você vê aqui o Carlos Alberto conversando. O jogador do seu time aqui, o Souza do Vasco, que é o camisa 16. Está valendo. Bola rolando aqui no estádio do Sapão em Mogi Mirim. Domina a bola Cafu. Solta aqui mais ao meio. Onde está posicionado o garotinho. Camisa 18. David Sacone. Cafu domina. Posicionado aqui na zaga. Joga mais aqui do outro lado. Onde está posicionado o Wellington Magrão. Solta aqui ao lado com o Roberto Carlos. Aí o novo reforço do Corinthians. Olha o novo reforço do Corinthians. Aí já soltou no meio com o Rivaldo. Rivaldo domina no círculo central. Solta ali ao lado onde está posicionado o Amaral. Dá catando o venço. O Amaral é aquele, Davi. O Amaral é aquele. O Amaral zoinho. É, o Amaral coveiro. Grande Amaral. Estava sumido aí do cenário do futebol. Sempre um prazer ver esses craques. Joga mais à frente com o Fabiano Gadelha. Fabiano Gadelha solta mais atrás de novo com o Amaral. Amaral para Carlos Alberto. Vem Carlos Alberto. Vai puxando o time para frente. Tentou no meio de dois. Levou vantagem. Chega o Amaral aquele. O Amaral coveiro. Chegou, dominou. Jogou na frente. Lá buscando o Denilson. Denilson para o Rivaldo. Para o Denilson fez a finta. Vai sair na cara do gol. Pode pintar o primeiro Denilson. Gol! Denilson, dos amigos do Rivaldo. Recebeu um belo passe do Rivaldo. Na jogada que começou nos pés do Amaral coveiro. O Rivaldo largou na cara do gol. Só fez a finta o Denilson. E saiu na cara do goleirão Fábio Pratucay. Vai fazer um a zero para o amigo do Rivaldo. Davi Barbosa. Detalhe do gol foi o vigor do Amaral coveiro. Lembrando os bons tempos de Palmeiras. Ali de 93. Ligou com o Rivaldo. Que também era do Palmeiras naquela mesma época. Gol do Denilson. Um a zero. Amaral que hoje joga na Catandu vence. Agora o Kaká saindo ali junto à lateral do campo. Sendo aplaudido pela torcida. Sendo ovacionado. O craque Kaká. E vem Elano. Elano. Domina. Para Denilson dentro da área. Vai sair na cara do gol. Se jogou. Se jogou. A árbitra da pala de Oliveira falou que não foi nada. Davi Barbosa. Nada, né? Teatro. Festa. Fim de ano. É isso aí. Mas o Beranço não precisava disso, não. Tá certo. Tá certo. Jogou e soltou lá para Fabiano Gadelha que já entregou para Carlos Alberto. Domina. Vai ultrapassando o meio de campo. Tem ali a chegada do companheiro. Prefere parar a bola. Joga lá na frente no comando do ataque para o Wellington Paulista. O Wellington parou. De frente para a zaga. Ele não toca. Ele é fominha. Bateu de esquerda. Defendeu Mauro. E aí Carlos Alberto domina e sai tocando tranquilamente ali na frente da zaga do time do Amigos do Rivaldo. Cafu joga mais à frente. Vai chegando ali o time de Amigos do Rivaldo. O próprio. Rivaldo. Tocou na frente. Vem chegando o David Sacone. Tem Denilson no meio. David Sacone rolou atrás para o Amaral. Para o Amaral. Para fazer o Amaral. Rolou de novo para o David Sacone. O Amaral. Oh, Amaral. Dá um sorriso. Aquele sorriso bonito. Que beleza. Era uma jogada de ataque. Vem no ataque do time do Amigos do Carlos Alberto. Ali. Oh, aí vinha jogando o Wellington Paulista. Tentou fazer uma jogada de efeito. Não deu muito certo. Vem jogando agora Ilano. Aqui pelo lado direito do meio de campo. Para. Prende a bola. Vai tentando achar o melhor jeito de levar o time do Amigos do Rivaldo para o ataque. Time que vence por 1 a 0. Rivaldo para Roberto Carlos. Para Ilano. Só craque em campo. É o futebol de qualidade. Futebol solidário aqui na cidade de Mogi Mirim. E você fica esperto, hein? Você fica ligado. A TV Mogi Guaçu em 2010 vem com muitas atrações para você. Isso é só o começo. Vem aí uma programação com muita cultura. Com variedades. E o melhor do esporte regional. Vem o ataque. Rivaldo para Denilson. Bateu. Belíssima defesa do goleirão. O goleirão André Zuba. Eu estava falando o Fábio até agora. Mas é o goleirão André Zuba. Jogador do Bragantino, meu amigo. Jogador do Bragantino, meu amigo. Jogador do Bragantino, meu amigo.